Nunca mais desenhe mãos desse jeito. Vou te mostrar uma maneira fácil e certeira de desenhar uma mão em um nível profissional. Pega seu material. Imagine sua mão sendo um robozinho que precisamos dividir em partes. A palma é um quadrado grande e os dedos a gente divide em três partes cada um. Lembre-se que os dedos têm tamanhos diferentes. Use sua própria mão para ver esses detalhes. Por último, finalize dando curvas a cada detalhe da mão e dedos.